Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orson aqui junto com o Arthur Rossi para trazer para vocês um filme que foi indicação de um inscrito. Essa sugestão surgiu num comentário de um short, e aí eu não conheci o filme, gostava dos atores, fui dar uma chance, fui surpreendido positivamente. É um filme bem interessante, é o Borboleta Negra. Aí eu indiquei para o Arthur, eu comentei que nós havíamos recebido essa indicação, ele assistiu, e é esse review que nós vamos trazer para vocês agora. E aí, Arthur, como foi acompanhar essa odisseia desse escritor meio maluco? Cara, é o tipo de filme que eu gosto, me agradou bastante, obrigado pela indicação, porque eu não conhecia esse filme, eu não tinha visto, não tinha caído no meu radar, e, inclusive, não é um filme nem tão novo assim, é um filme de 2017, e ele tem exatamente os elementos que eu gosto, onde ele faz você acreditar numa trama, ele monta essa trama, e aí conforme você vai assistindo, ele vai dando volta em cima de volta para poder te confundir. Aí quando você acha que você entendeu, ele vai lá e te surpreende, e te surpreende de novo, e no final das contas você fica um pouco confuso. Esse filme em particular, eu meio que no final das contas já estava começando a entender o que estava acontecendo, quando eu já estava meio que adivinhando o que estava acontecendo, no final o filme deu mais uma volta, e aí eu não consegui identificar 100%, mas fui na direção correta. E isso, para mim, foi muito positivo, porque é uma brincadeira, né, que a pessoa que escreve, as pessoas que atuam o filme vão fazendo com a gente, então a gente meio que, de certa forma, acaba interagindo com o filme dessa maneira, e eu acho que é super bacana isso, é assim que eu gosto de assistir, é assim que eu gosto de interagir com esse tipo de obra. Agora falando um pouquinho sobre a história, né, conta a história de um escritor, onde ele é um pouco estranho, ele tem uns costumes meio diferentes, e ele é convidado a escrever uma obra. No caso desse filme, ele conta a história de um escritor, que ele tem alguns hábitos meio estranhos. De primeiro você nota que ele é esquisito, e ele quer escrever sobre uma história, ele está com uma certa dificuldade, e aí conta a história dele indo para uma cabana, recebendo um convite para poder ir para a cabana com o cara, onde ele deu carona, e aí ele começa a agir ali na cabana, tentando escrever, e o cara começa a cobrar. Não, ó, você vai escrever. Toda hora que ele está saindo do curso da história, o cara meio que dá uma terapia de choque em cima dele, para ele poder voltar para o curso e voltar a escrever, assim como quando ele escreve um pedaço, fala, não, está muito ruim, está aqui no fogo. Meio que provoca o cara, para o cara começar a ter reação, raiva. E tudo mais, para ele poder conseguir escrever, botar isso no papel de uma certa maneira, e publicar, né, um livro de sucesso. Conforme o tempo foi passando, a gente começa a ficar, pô, o que esse cara está fazendo? Por que ele está fazendo isso? E aí a história começa a ir para um rumo meio estranho, e aí a gente começa a comprar a história, e fala, ah, peraí, tem alguma coisa estranha acontecendo? Pessoas que vão de fora são meio que ameaçadas, acontece aí uma fatalidade e tudo mais. E aí você começa a achar que ele, na verdade, está sendo feito de refém. Será que ele é o refém da história? Será que ele é o mocinho? Será que ele é o vilão? E você começa a duvidar quem é que está, que papel que está fazendo. E aí a história, ela vai te moldando a acreditar numa coisa, aí quando você pega e fala, não, peraí, isso aqui está errado, você inverte o papel, aí ele fala, não, peraí, aí ele inverte de novo, ele fica invertendo o papel, no final das contas você não sabe quem é o vilão, quem não é o vilão, se existe o vilão, se não existe o vilão. E, cara, é sensacional esse jogo de gato e rato que é feito. Acho que se eu continuar explicando, eu vou acabar entrando em detalhes e contando o final, e eu acho que não é isso que a gente está querendo fazer aqui, porque realmente o que eu quero é deixar bem claro que o filme vale a pena ser assistido, e que, obrigado pela indicação. E você, Urs? Verdade, Arthur, você colocou bem. É um gato e rato infinito. Lembra muito outros filmes onde um escritor em decadência é o foco central, mas mesmo você já tendo essa bagagem, essa referência, Bandeiras está primoroso, eu adoro o trabalho dele, são poucas as obras onde ele participa, onde ele não me entrega a verdade. Você compra essa ideia desse escritor decadente, desse escritor que precisa se isolar, esse escritor que está entregue à bebida, como a maioria das histórias de escritores que estão no fundo do poço, e aí existe toda uma situação dentro de um bar onde esse estranho meio que cai de paraquedas na vida dele, ele acaba ajudando o Bandeiras dentro desse bar, depois ele encontra o cara andando sozinho na estrada, pô, aqui é muito ermo, vai ficar sozinho, você tem onde ficar e não sei o quê, e aí esse cara vai para a casa dele, tem um mistério que ronda aquela região, tem um serial killer, tem mulheres sendo assassinadas, você a todo momento ficar em dúvida realmente quem é o vilão, quem é o mocinho, se tudo aquilo não passa da história que ele está escrevendo, se aquilo realmente é uma obra de ficção, não é, como aquilo vai acontecer, o que vai acontecer, e aí a hora que você dá um respiro, o filme te dá mais uma paulada, porque ele subverte a sua expectativa, tudo que você achou que, ah, não, já entendi, já achei o que vai acontecer, não, você não sabe porra nenhuma do que vai acontecer, as coisas mudam, as motivações mudam, e ele começa a te entregar mais peças desse quebra-cabeça maluco, é um grande filme, é um filme de 2017, como o Arthur colocou, é um filme que não estava no meu radar, curiosamente, apesar de eu gostar desse tipo de filme, é um filme que talvez eu demorasse um pouco mais para assistir, porque eu ia garimpar, ia dar de encontro com ele e tal, foi bem assertiva essa indicação, então se vocês gostam de um bom suspense, envolvendo esse universo, do escritor isolado na montanha e tudo mais, assistam, Arthur, você conferiu se ele está disponível em algum catálogo de streaming? Até onde eu conferi, não, não está em nenhuma disponibilidade, em nenhum serviço de streaming, inclusive fica aqui a dica, para algum serviço de streaming abraçar esse filme, porque ele vale muito a pena, um grande filme para poder adicionar no catálogo, e esperar agora para ver se ele vai adicionar. Vamos ficar na torcida, realmente é uma pena, e aí se você que está assistindo esse vídeo, já achou ele em algum lugar, deixa aí nos comentários, para ajudar a galera aonde que ele está disponível, curtam, compartilhem, e se inscrevam no canal, é muito importante a participação de vocês, nós estamos ouvindo o que vocês querem, nós estamos trazendo de volta quadros que sempre fizeram sucesso, nós já temos o nosso programático especial de shorts, então o canal tem crescido graças a vocês, e por vocês. É nóis, valeu! Valeu!